Música 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 Aleluia! Immanuel Reza Mugishan Amém Música 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 o Senhor é o Senhor é obrigado é obrigado não é obrigado é obrigado a gente o Senhor se inscreve o Senhor a gente a gente a gente a gente Se vocêくれてira, você pode pedir aquela competência Que você possa usar uma cuidara Você pode pedir a minha mãe Isso é isso A minha mãe E se você fizer E isso vai virar Eu não sei que eu estou fazendo isso Eu não sei que você pode comer Eu não sei que você tem que ir Amém. A senhora é alguma coisa. Amém. 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 se inscreva no canal, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo. Não sei se você não deve assistir, mas eu devo responder. Não sei se você pode assistir. Têm um monte de coisa para fazer o que você vai assistir. Mas não se você vai ouvir um monte de coisa. Porque a gente ainda não sabe se você vai ouvir a música. Eu posso falar que ela é uma música. irá entrar na tela assim comanda tudo uma observação com um sangue ahhh capable a burra a trauma precisão projeto o desenvolvido precisa ahhh participate a過apje voando aqui ele é a cúzu ele é a cúinental amém voando aqui é a tua cúza